Está no ar o programa Bravo. Hoje, celebraremos a estação mais colorida do ano, a Primavera. Você vai acompanhar algumas das obras interpretadas pela Orquestra Filarmônica Unicesumar no Concerto de Primavera, realizado no Teatro Calil Haddad, no dia 2 de outubro. Então, vamos aproveitar esse clima de alegria, pois está no ar. Bravo! Acompanhe uma das músicas mais reinterpretadas de toda a história, a canção de Man I Love. Do compositor americano George Gergen. Essa música foi lançada em 1924 como uma sátira, originalmente de Man I Love. Seria uma versão bem-humorada da música de Girl I Love. Porém, como já era de se esperar, acabou ganhando mais fama que a versão original. Acompanhe a versão da Filarmônica Unicesumar para esse grande sucesso. Agora. Acompanhe a versão da Filarmônica Uniceumar para esse grande sucesso. Amém. 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 É hora de relembrarmos um dos maiores compositores de todos os tempos, o italiano Antônio Vivaldi. O músico é um recordista de obras realizadas. Alguns biógrafos contabilizam mais de 550 músicas compostas desde o início de sua carreira até a sua morte em 1741. A história de vida de Vivaldi é curiosa. Seu contato com a música se deu após ser dispensado no seminário por causa da sua saúde frágil. Sem dinheiro para ganhar a vida, passou a dar aulas de violino, aprimorando um hábito que lhe for ensinado pelo seu pai ainda na infância. A partir daí, não parou mais de exímio violinista, Vivaldi passou a ser compositor. Em um ritmo frenético, compôs canções densas e complexas, como a que você vai acompanhar agora nos acordes da Orquestra Filarmônica Unicesumar. Concerto em G Maior é uma das 550 obras de Vivaldi que você confere agora. O que você vai acompanhar agora nos acordes da Orquestra Filarmônica Unicesumar. A Orquestra Filarmônica Unicesumar 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 Dentro de As Quatro Estações A Orquestra Filarmônica Unicesumar 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 Amém. 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 Bravo fica por aqui. Nessa edição você acompanhou alguns sucessos escolhidos especialmente para compor o repertório do Concerto de Primavera, realizado no dia 2 de outubro no Teatro Calil Haddad. Agradeço a sua atenção e companhia. Volto no próximo programa com mais músicas para você. Até lá com Bravo. Tchau.